Música Vice-Ministro do Assunto Parlamentar considera lista de remuneração na Beispalha e a Público, ROX. Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo Hattete, lista de remuneração na Beispalha e a Público na LALOS, também atual a remuneração do Governo da Sianê, competência do Chefe-Governo, Cairala, Sanana Guzmão. O início da remuneração, em princípio, a remuneração é normal, mas o documento na Beispalha, documento ROX, na Beispalha, público acesso, pelo mais individual, pelo mais individual, mas o princípio, em princípio, na opinião pública, o público continua a avaliação do desempenho governante, não no Governo Constitucional, em princípio, na competência própria, seu excelente primeiro-ministro, não é? Então, o membro do Governo, a minha rota, que toma posição, não no Governo Constitucional, mas depois, seu excelente primeiro-ministro, é a competência de avaliação do desempenho. E durante seis meses, quase seis meses, na Beispalha, na Américana, depois continua, todo o tempo na Beispalha, seu excelente primeiro-ministro, descansa, descansa, mas ainda não é normal, normal acontece, e a país, todo, e até a Timor-Leste, e existe desde o primeiro governo, ou nono governo, o governo, acontecementes, saem novidades, e da Laos, surpresa, se quase acontece, não é normal, para depois, seu excelente primeiro-ministro, é que tem equipa, 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 é sólido, equipa, é belalá, não é desempenho, serviço, e tem compromisso eleitoral, e o compromisso, não é bem, que transforma, o programa nono Governo Constitucional, não é bem, que aprova unanimidade do Parlamento Nacional. então, ainda não é, o todo, a nossa, a nossa, a nossa parte, hoje, hoje, não é governo Constitucional, já, a exerção, a declaração, a mandato na Bahia, tudo como financiamento na Bahia, o máximo possível, mas depois, ainda vai ter, a continuação, ou lá, depende, você, do governo. Bem-vindo a Cimênes, Adelito Cimênes, GMN.